Uma roseira nasceu na catacumba Todas as almas esperavam essa flor Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinho, ela é mulher de chucaveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinho, ela é mulher de chucaveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinho, ela é mulher de chucaveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinho, ela é mulher de chucaveira Rosa caveira Leveu pra cruz das almas e disse essa roseira é minha Sou mulher de chucaveira e para, eu sou rainha Que linda rosa tem espinho, ela é mulher de chucaveira